Nos últimos dois vídeos que eu fiz com modelos da Porsche aqui na 4 rodas, que foram o Cayenne Turbo GT e o 718 GT4 RS, eu falei sobre eles serem extremos, impressionantes ou recordistas em algo. E não vai ser dessa vez que eu vou conseguir escapar dessa repetição, porque, meus amigos, hoje eu tenho aqui ao meu lado o novo Porsche 911 GT3 RS, que inclusive comemora os 50 anos da sigla GT3 RS. Esse é o 911 mais extremo, disponível por aqui, e um GT3 RS mais tecnológico e preparado para as pistas de todos os tempos. E no Brasil ele ainda tem um bônus aí de ser o Porsche mais caro à venda. Então eu te aconselho a não sair daí, porque isso daqui é um absurdo. Mas antes de começar aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. Para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da 4 rodas, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado e fazer a sua assinatura. Não esquece também que a gente tem o nosso aplicativo com tudo que a 4 rodas faz disponível para Android e iOS. Dessa vez eu não vou ficar falando muito de visual não, eu vou deixar que vocês contemplem o carro enquanto eu falo sobre outros detalhes, porque hoje esse vídeo é um pouco mais técnico. Nesse carro aqui, tudo tem um porquê, tudo que você vê aqui tem um motivo. E apesar de ser um carro muito bonito, a função manda mais do que a forma aqui. Só que de novo, ele consegue aliar essa função com a forma de um jeito impressionante. Porque ele quer dar o máximo de si em aerodinâmica, em downforce para melhor condução em pista. O para-choque é praticamente o mesmo do GT3 comum, só que ele tem aqui esse splitter inferior que corta o vento. E tem também essas peças laterais que você está vendo ali do lado, que ajudam ali na passagem de vento para downforce também e aerodinâmica. Ele tem também essa abertura aqui no paralama para também ajudar aqui na ventilação, na aerodinâmica e não deixar criar muita turbulência aqui na caixa de roda. Outra coisa é que esse carro aqui é o primeiro GT3 RS com aerodinâmica ativa, com elementos ativos para ajudar na aerodinâmica e no downforce. Inclusive você vai me ouvir falar bastante essas duas palavras durante esse vídeo, aerodinâmica e downforce, porque não tem como escapar delas. Ele tem escondido aqui debaixo do para-choque uma asa dividida em duas peças que elas se movimentam de acordo com a necessidade ali de aerodinâmica, de downforce, principalmente em pista, em velocidade acima de 100 km por hora. Tem algumas condições bem específicas e essa asa dianteira trabalha em conjunto com a asa traseira que eu vou te mostrar daqui a pouco. Ela ajuda em 80% do downforce aqui na dianteira e os movimentos são feitos em até 0,3 segundos. É muito rápido. E você deve se lembrar que todo 911 de rua tem um pequeno porta-malas aqui na dianteira, mas não é o caso desse daqui porque ele tem outra novidade. Ele deixa de ter os três radiadores da geração anterior, ele tinha um radiador central e dois laterais, para ter um radiador único ali no meio. É claro, uma peça bem maior para compensar a ausência dos outros dois na lateral, só que ele tem a mesma eficiência desses três, só que tem um trabalho bem específico para a saída desse ar aqui. Mas esse ar quente que sai aqui do radiador não pode sair de qualquer jeito, porque se ele sair reto, ele vai cair lá na entrada de ar do motor, lá na admissão do motor. E a gente não quer que entre ar quente no motor. Para isso, tem aqui algumas aletas, parecem escamas, que elas vão fazer a função de desviar esse ar quente. Então o ar quente vai sair, vai bater nessas aletas e elas vão jogar esse ar aqui para a lateral. Ele vai passar aqui pelos retrovisores e aí, na prática, ele voltaria aqui para o meio do carro e entraria ali no motor, que de novo a gente não quer isso. Para isso, existem essas aletas aqui também no teto, com formato meio curvo, porque aí o ar vai sair lá da frente, vai passar por aqui, vai bater nessas aletas e vai dissipar aqui para a lateral. E aí o que vai ter lá na admissão do motor vai ser só o ar frio mesmo. Então, é o que eu falei lá no começo, esse carro aqui tem tudo pensado na forma para melhorar a aerodinâmica, desempenho, downforce e é um trabalho de engenharia incrível. Para fechar aqui, essas partes de fibra de carbono aparente, que você está vendo, fazem parte do pacote Weissner. Que aí tem aqui essa parte do capô, tem o retrovisor e tem a asa traseira também, com uma peça em fibra de carbono aparente. Esse pacote custa ali cerca de 310 mil reais. Aqui na lateral tem mais alguns elementos aerodinâmicos, como esse recorte que tem aqui, depois das rodas, que otimizam em até 75% a ventilação nas caixas de roda. Tem esse mesmo elemento lá, depois da roda traseira e também tem esse recorte aqui, essa entrada na verdade, que reduz aqui a resistência de ar na traseira. Falando um pouquinho agora sobre essas belíssimas rodas de magnésio forjadas. Elas são 8 kg mais leves do que as de alumínio e tem medidas diferentes aqui na dianteira e lá na traseira, como todo bom super esportivo. Aqui na dianteira esse conjunto é 275 35 R20, são 20 polegadas a roda aqui na dianteira, e 335 30 R21, ou seja, 21 polegadas lá na traseira. Se você quiser uma pintura como essa daqui, bonitona, esse vermelhão aqui, você paga um pouquinho mais de 4 mil reais e tem outras opções, como o azul, por exemplo. Para fechar esse assunto de rodas, os freios são sempre de carbono cerâmica. Bom, aproveitando que eu estou aqui na dianteira, vou falar sobre a suspensão aqui na dianteira, que é Double Wishbone. Ela tem tecnologias herdadas do 918 Spyder e um aumento de 40 kg no downforce aqui na dianteira. Essa suspensão também tem elementos, tem peças mais aerodinâmicas, elas têm formatos mais arredondados. Ela também foi pensada para reduzir o efeito mergulho, né, que é quando você freia e o carro dá aquela apontada para o chão. E além disso, a bitola foi alargada em 30 milímetros. Agora falando um pouquinho sobre peso. Esse carro aqui tem só 1.450 kg, é aproximado ali de um Toyota Corolla Cross e só 15 kg a mais do que um GT3 comum, mesmo que ele receba inúmeras tecnologias, inúmeros elementos aqui aerodinâmicos. Isso acontece porque ele tem também, além desses inúmeros elementos a mais, itens aqui, partes em fibra de carbono, partes com redução de peso. Então a gente tem aqui a asa traseira, o teto, paralamas, capô e portas, tudo em fibra de carbono. Lá dentro, o banco também é fibra de carbono. E ainda tem o pacote Vaisa, que adiciona outros itens com redução de peso. As aletas para troca de marcha são em magnésio, com tecnologia magnética. As barras estabilizadoras dianteira e traseira são em fibra de carbono, entre diversos outros elementos. Aqui atrás quem rouba a cena é essa imensa asa em fibra de carbono, dupla, que aumentou 40% em relação à antiga geração do GT3 RS. E pela primeira vez no GT3 RS, ela é ativa. Então, essa parte superior aqui, menor, ela pode se mover em até 34 graus. Esses movimentos são feitos em até 0,35 segundo. De novo, esses ajustes são sincronizados com a asa dianteira, lá que fica debaixo do para-choque dianteiro. Inclusive, quando está aberto, você consegue ver aqui esse escrito Porsche que você está vendo aí e dá ainda mais essa cara de carro de corrida. A abertura dessa asa é feita automaticamente acima dos 100 km por hora, acima dos 5.500 RPM, com 95% ou mais do acelerador pressionado, ou com uma aceleração lateral menor que 0,9. Só que você também pode acionar manualmente, tem um botãozinho no volante ou na central multimídia. E o resultado disso é o fechamento do conjunto de downforce. Esse carro aqui, a 285 km por hora, tem 860 kg de downforce. É a mesma coisa que a gente falar que nessa velocidade tem um Kwid com mais 35 kg dentro, em cima desse carro. Ou seja, ele fica extremamente colado no chão, ele fica pressionando o carro ao chão. Porque aí o peso, o vento, vem, vai bater aqui nessa asa e vai jogar o carro para baixo. Por falar em jogar para baixo, a parte inferior desse carro, o assoalho dele, é totalmente plano. Só tem algumas barbatanas ali, alguns elementos que direcionam o vento para a aerodinâmica. E o difusor traseiro desse carro é responsável sozinho por 10% do downforce aqui da traseira do GT3 RS. O interior do 911 GT3 RS é o que se espera de um 911 topo de linha. Ele é bem luxuoso, apesar de ser um carro para pista. Então a gente tem bastante couro alcântara ou alcantara, tem fibra de carbono também, alguns apliques por aqui. Inclusive no puxador aqui da porta, que já é um item para alívio de peso. Tem uma mistura, pelo menos nessa unidade aqui, de combinações. Ele é todo preto e tem alguns detalhes em amarelo e em vermelho. Em amarelo a gente tem esse GT3 RS aqui no meio, tem no câmbio, tem nesse centralizador aqui do volante, tem também alguns mostradores. E aí também tem os detalhes em vermelho, também nos mostradores, nas costuras aqui do câmbio, do painel, nos cintos. E nesse puxadorzinho, que na real isso daqui é a maçaneta da porta. De novo, mais um item de alívio de peso. O quadro de instrumentos é formado por dois mostradores digitais laterais e o mostrador central analógico, que é o contagiros, como um clássico Porsche. A central multimídia tem uma qualidade muito boa, tem Apple CarPlay, mas ela tem um funcionamento um pouquinho confuso. Leva uns dias até você saber onde está cada coisa. Para ligar o carro, claro, isso de novo é um clássico Porsche, fica aqui do lado esquerdo do volante. Ainda entre os equipamentos, ele tem um sistema de som da Bose, com 12 alto-falantes e 570 watts, é um sistema de som muito bom. Tem ar-condicionado digital de duas zonas, mas aí ele passa por uma dieta, digamos assim, de alguns outros equipamentos que não estão presentes aqui, porque ele é um carro de pista. Então ele precisa economizar peso e tem itens que você não vai usar num carro de pista. Por exemplo, piloto automático adaptativo, alerta de pontos cegos, frenagem automática de emergência. Nada disso tem nesse carro. De novo, é justificável. O banco, ele é fibra de carbono, como eu falei agora há pouco. O ajuste, aqui para frente e para trás, é manual. Então, você vem aqui, olha, é um manual, como qualquer carro mais barato, só para a altura, que aí sim é elétrico. Para estacionar, ele tem sensor de estacionamento traseiro, tem câmera de ré, mas lá na frente não tem sensor, não tem câmera. Então você tem que tomar muito cuidado onde você estaciona esse carro, porque a frente dele é muito longa, é bem bicuda e você não tem noção nenhuma de onde você está ali. Esse volante é novo e ele abriga a maioria dos comandos para condução mais em pista. Então aqui tem o DRS, que são aqueles ajustes para aerodinâmica, como eu falei, da asa lá fora. E tem esses quatro seletores giratórios. Esse azul é para controle do diferencial, que é o PTV+. Tem esse vermelho aqui, que aí é para o bound e rebound da suspensão. Ou seja, é a compressão e a descompressão da suspensão, como o carro vai baixar, como ele vai voltar. E você consegue deixar aqui ele mais macio, entre aspas, e mais duro nessa carga ali dos amortecedores. Aqui é o ESC, os ajustes de controle de estabilidade. E aqui são os modos de condução, que a gente tem o normal, o esporte e o track. O track é focado para a pista, desliga os controles de estabilidade, de tração, para você ter mesmo aquela pegada bem hard. Não tem modo eco, claro, né? Isso aqui ter um modo eco seria até uma piada. Só que esses ajustes, eles vão ser utilizados por um piloto muito profissional. Porque senão você talvez não tenha essa sensibilidade. Realmente, eles fazem diferença. Dá para sentir muito bem. Eu andei com esse carro na pista, com um piloto auxiliando o que dava para ajustar aqui no bound e no rebound. Mas assim, é esse piloto que vai sentir que está faltando isso aqui, está faltando isso ali. O carro está saindo muito de frente. Está faltando um mergulho a mais numa curva. Mas se você não tem essa experiência, você talvez não use ou seja interessante você aprender a usar. Para fechar, eu falei lá fora, lá na dianteira, que ele não tem aquele clássico mini porta-malas ali debaixo do capô. Então, para você não precisar levar coisas no banco ou então no chão, ele até tem um espacinho aqui atrás que dá para você colocar uma mochila. Dá para colocar umas duas, três mochilas aqui atrás, na real. Dá para colocar até uma comprinha básica de supermercado. Só que o acesso é um pouco difícil, porque ele tem a gaiola aqui, em febre de carbono, que você tem que ali ajustar para colocar uma coisinha um pouquinho maior. Mas pelo menos dá para levar alguma coisa aqui dentro, sem deixar solto aqui, né? Bom, finalmente eu vou te falar sobre motorização, sobre números de aceleração dos nossos testes e como é dirigir um monstro desse aqui. Vamos lá? Apesar de ser o 911 GT3 RS, esse carro aqui não é o 911 mais potente ou mais rápido à venda, até porque ele não se propõe a isso, ele não se propõe a ser um carro rápido em linha reta. Ele quer ser um carro rápido e prazeroso que consiga bons tempos numa pista, num circuito fechado. E é aí que entra aquele monte de aerodinâmica ali, de elementos ativos que eu falei durante o vídeo. Ele tem um motor aspirado de seis cilindros, 4.0, com 525 cv de potência e 47,4 kgfm de torque. É a mesma potência da antiga geração, só que um pouquinho menos de torque. Lá na antiga geração eram 47,9 kgfm, lembrando contra 47,4 kgfm aqui nessa nova. O câmbio dele é um PDK, um automático PDK, de sete marchas, que é cerca de 20 kg mais leve do que o PDK de oito marchas. Então essa mudança ajuda, além do desempenho, também no alívio de peso. Tem também trocador de calor, óleo-água otimizado, lubrificação otimizada. Então é um câmbio bem preparado pra pista mesmo, pra competição. E também tem um funcionamento muito rápido, né? É um clássico do PDK, as marchas parece que são empilhadas assim, elas vêm uma atrás da outra de uma forma extremamente rápida. E aí a gente entra no desempenho, porque esse carro aqui foi de 0 a 100 km por hora nos nossos testes, em 3,8 segundos. Não é tão rápido quanto um Turbo S Cabrio, que também nos nossos testes foi de 0 a 100 km por hora em 2,9, mas é um pouquinho melhor do que os 3,9 segundos do GT3 comum, que tem ali seus 15 cavalos a menos do que esse carro aqui. No consumo, não tem muito milagre, mas até que ele teve números interessantes. No ciclo urbano foram 6,2 km por hora em 1 litro, no ciclo rodoviário 9,1. Ok, pra um carro que se propõe a ser de pista, beleza. Agora falando sobre como é dirigir esse carro, hoje eu tô aqui na rua, no trânsito, mas eu já pude andar com esse carro na pista, no circuito fechado. E aí, cara, é incrível o desempenho, a facilidade que ele tem em contornar curva, e como esses sistemas aqui, que eu mostrei no volante, fazem toda a diferença. É um carro que ele devora a pista, é muito impressionante. Na cidade, é aquilo, ele não nasceu pra ser um carro urbano. Então é um carro difícil, é um carro duro, é um carro nada confortável. Esse banco, ele é bem duro, ele não tem ajuste aqui nas costas, então você fica nessa posição de pista o tempo inteiro. Mas, de novo, vamos lembrar na própria proposta desse carro, ele é um carro de pista que pode andar nas ruas. Pra ajudar, pelo menos na cidade, ele tem o lift na dianteira, ele tem o botãozinho aqui, que dá aquela erguidinha lá na dianteira, pra evitar ao máximo raspar, porque a gente não quer raspar um carro desse, né. Ele até passa bem em lombadas, em valetas, se passar ali com cuidado, ele vai passar, mas, toda a ajuda, toda a ajuda aqui da tecnologia é muito bem-vinda. O ronco desse carro, obviamente, é lindíssimo, é um ronco que empolga, ele dá um grito, principalmente quando ele vai chegar lá nos 9.000 RPM, dá aquele grito quase metálico, assim. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, vai. Vamos lá, colocar no modo esporte e... É sensacional. Não dá pra descrever, assim. Tem as reduções. Demais, né? Demais. É claro que você aí, na tela, não vai conseguir saber como é a realidade, mas é muito legal. Mas aí eu vou criar uma polêmica. Eu acho o 718 GT4 RS um carro ainda mais divertido do que esse daqui. por alguns motivos. Primeiro que o GT4 RS é um carro menor, tem o motor central, tem uma distribuição de peso ali melhor, então isso já torna ele mais divertido. E o motor do GT4 RS fica aqui na nossa orelha, então você escuta a aspiração aqui do lado e o motor gritando aqui atrás. Esse daqui é um pouquinho mais abafado, vamos dizer assim. Você escuta, claro, o motor gritando, mas não é que nem o GT4 RS, que acaba empolgando um pouquinho mais. Esse daqui, se eu falar que não empolga, é uma blasfêmia, é um absurdo, mas vou deixar essa polêmica ali. É um carro sensacional. No dia a dia é um carro difícil, óbvio, mas lembrando, não é um carro pro dia a dia. E é isso, o que temos pra falar de GT3 RS, um dos carros mais incríveis à venda no mercado hoje e que mostra como o carro a combustão vai deixar saudade se um dia ele deixar de existir. O 911 GT3 RS parte de 1 milhão e 920 mil reais, mas com esse pacote Vaisa acrescenta 310 mil e 121 reais. Ou seja, um carro como esse daqui tá ali perto de 2 milhões e 230 mil e 121 reais. Isso sem contar as inúmeras personalizações que você pode ter como essas rodas vermelhas que eu já falei. Lá dentro você consegue mudar acabamento, consegue mudar cor de puxador, ter alcântara, ter couro. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre falo em vídeo de Porsche que é muito legal essa variedade de personalizações que a marca oferece para os carros mesmo aqui no Brasil. Isso é um posicionamento global deles. Eu também sempre aconselho a entrar lá no configurador do site oficial da Porsche no Brasil porque lá tem tudo o que esse carro pode ter de acessórios, de personalizações e é muito legal. Você pode perder horas lá e tem tudo discriminado com preços. É bem legal, é bem divertido. Só falta mesmo a conta bancária para comprar para poder fazer isso e mandar lá para a loja. Outra coisa é que a Porsche não diz se esse carro aqui tem uma cota para o Brasil. Ela só fala que ele está disponível para encomenda. e aqui a gente já tem pelo menos uma dezena rodando e alguns à venda em lojas paralelas, em algumas outras lojas que não são exatamente da Porsche. E aí nesse caso tem um ágio gigantesco. Dá para achar um carro desse daqui por 5, 5 milhões e meio de reais. Agora é aquela hora que eu te convido a falar para a gente aqui nos comentários o que você achou desse carro. É bem impressionante, né? Tem alguma coisa que você não gostou nele? Fala para a gente aqui nos comentários e também é a hora que eu te lembro que aqui na 4 Rodas a gente faz jornalismo. Tchau! Tchau! Tchau!